recentemente você divulgou nos seus stories, seu novo projeto que é a mentoria, agora eu vou ter que agora, não é agora gente, é agora e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, porque pelo que eu li você não ensina só copy é um 360 porque você inclusive na mentoria tá lá escrito que você abre seus cases pro pessoal ver então é bem legal isso, né porque você não tem medo de esconder o ouro então você abre o que você faz e ensina as pessoas agora eu vou deixar você falar o que você ensinou a mentoria era um projeto que na verdade nasceu meio que do nada uma das alunas que eu tenho que já acabou a mentoria e tal, ela chegou em mim falando assim, ah eu tô com um cliente mas eu não sei precificar, não sei o que fazer você dá mentoria? eu nem tinha ideia de dar mentoria e tal ela falou assim não, eu não tenho nenhum projeto assim aí ela falou, mas eu confio muito em vocês você não tem nenhum projeto, não tem nada ela falou assim, tá, tenho vamos fazer alguma coisa aí que eu te ajude aí eu comecei a dar aulas pra ela e tal e ficou bem completo e aí eu pensei, por que que eu não abro uma mentoria e compilo todas as dificuldades que eu tinha no início então precificar a pessoa vai fechar comigo aí ela fala assim, ah, eu quero fechar e agora? e eu ficava assim, não sei o que que eu faço? reunião de briefing? mando o contrato? pego os dados dessa pessoa? mando o meu pix? não sabia o que fazia a ordem das coisas? é, exato era uma bagunça aí a negociar com a pessoa então o cliente me deixava muito no vácuo no início tanto que era até uma pergunta que eu fiz pra Jéssica numa mentoria o que que eu fazia e hoje é muito difícil um cliente não me responder hoje eu já consigo fazer essa condução, sabe? aí então com o que cobrar eu não fazia ideia de que quanto que eu cobrava com uma página de vendas um anúncio o cliente me pedia assim ai, qual que é o valor que você cobra pra 10 anúncios? eu demorava acho que dois dias pra responder porque eu tava calculando perguntando assim pro pessoal quanto que eu cobro? eu não faço ideia e aí eu ia entregar a estrutura da página de vendas eu ficava lendo várias pra saber qual que era o certo o que que eu tinha que fazer o que eu não tinha às vezes chegava um cliente pra mim que ele nem sabia o que ele queria ele chegava pra mim perguntando o que que era pra fazer e eu também não sabia o que que ele e aí ficava nessa, sabe? e aí eu ajudo meus alunos com isso então a Ágora chegou pra evitar que as pessoas cometam os mesmos erros que eu e é por isso que eu não ensino só cópia porque se for pra ensinar só cópia a pessoa compra um curso do mesmo jeito que eu fiz os meus 20 cursos lá a pessoa faz tem vários cursos gratuitos tem no YouTube e tal então o intuito é ajudar a pessoa a não cometer os erros que eu cometi na visão prática do mercado mesmo então como negociar como prospectar como fazer os processos mesmo como não se embaralhar com os prazos porque antes eu dava um prazo muito absurdo ou muito pra mais ou muito pra menos então sei lá um dia pra entregar um anúncio você não consegue nem fazer uma pesquisa direito mas eu queria mostrar que sei lá eu tava é que na verdade era mais um desespero era um desespero de conseguir o cliente porque você não tinha o cliente mas quando você já tá estruturado já muda até esse posicionamento exato e como a mentoria ela é completa você não vai chegar lá tremendo na base você vai chegar lá falando olha, você quer 10 anúncios eu demoro tanto tempo pra fazer eu vou te cobrar tanto a forma de pagamento é tanto exato é muito mais profissional na verdade o que eu vejo assim na mentoria me corri se eu estiver errada é que você profissionalizou um copywriter que ele quer trabalhar independente é é profissionalizar é dar uma estrutura pra essa pessoa trabalhar do mesmo jeito CLT tem horário pra entrar horário pra sair é meta pra cumprir um escopo de trabalho você deu um escopo de trabalho pra essa pessoa exato